Foi detido em Estremouz um homem que tentou assassinar a ex-companheira. A vítima foi atacada à facada quando tentava fugir. Desde julho que a GNR investigava as queixas de violência doméstica. O processo já estava nas mãos do Ministério Público, mas a vítima continuava a viver sem qualquer medida de segurança que a protegesse do ex-marido. Esta segunda-feira à noite, o suspeito de 52 anos regressou ao monte da fonte cansada em Estremouz e ameaçou a mulher de morte. Enquanto fugia, a vítima foi atacada à facada. Sofreu dois golpes profundos na zona do abdómen. Após as agressões, a vítima de 40 anos foi assistida no local pelas equipas de socorro e transportada em estado grave para o Hospital de Évora. O autor da tentativa de homicídio refugiou-se em casa onde foi detido pouco depois pelos militares da GNR. De acordo com as autoridades, não resistiu à detenção. Esta terça-feira, o alegado homicida vai ser levado a tribunal. Vai ficar a conhecer as medidas de coação. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Évora.